E eu vejo assim, atualmente, muita gente que trabalha em race, especialista em race, e falam mil maravilhas do mercado, que é muito melhor, porque se o favorito está perdendo ou empatando, é muito melhor você entrar no race, porque a probabilidade é do time mesmo fazer os escantos e não o adversário. Como é que você enxerga isso sobre o mercado de race, cara? Então, entendo da mesma forma, porque quando a gente vai comparar race com o asiático ali, aos 75 a gente consegue pegar uma ótima linha em race para sair ali dois cantos, por exemplo, e já o asiático vai estar pagando um e meio, dois, pagando menos, e possivelmente para o favorito perdendo, é o favorito que vai fazer o escanteio. Então, por ter essa chance gigantesca do favorito fazer escanteios, o race paga bem melhor que o asiático. Então, por isso que eu sempre vou nessa linha, um mercado que eu considero até uma barganha das casas até hoje. É, e você traz esse método até hoje? Você acrescentou mais algumas estratégias nas suas apostas? Então, eu trabalho principalmente com race, acredito ali que em torno de 70% das minhas entradas é race. Hoje tem crescido também bastante o mercado de handicap de escanteios, com as principais ligas ali, Premier League, por exemplo, com o mercado de handicap na Bet365, a Betano já oferece em várias outras ligas. Estou trabalhando bastante também nesse mercado, principalmente quando temos um franco favorito, quando eu não acredito que o outro time vai sair, vai se expor para o jogo, né? Então, eu trabalho em torno de 20% no handicap e 10% em asiático, HT ou FT. Aí depende do jogo, depende se eu vou conseguir pegar um race, se eu já estou exposto na partida ou não. Basicamente isso. Agora, me explica melhor sobre esse handicap de cantos, cara. Você pega um favorito, é pré-jogo, é no live, você pega mais linhas positivas, negativas, como é que funciona isso? Então, eu trabalho 99% no live, eu só trabalho pré-live quando tem must win aí, quando tem a necessidade da vitória em jogos de volta, de mata-mata, basicamente isso. Então, raramente eu trabalho no pré-live e normalmente eu entro dentro de um jogo, eu faço as análises antes, mas eu entro, eu passo a acompanhar um jogo, a partir do momento ali que o placar está favorável para mim, alguma coisa nesse estilo, ou algum cartão vermelho. Então, eu espero o jogo entrar na minha metodologia e não eu entro num jogo qualquer aí, porque acredito isso ou aquilo. Bacana. E como é que funcionam as suas apostas hoje, cara? Como é que é a sua metodologia de apostas? Então, assim como o meu irmão, assim como a gente, o nosso grupo, o nosso primo colocou a gente e outras pessoas, eu comecei com um escanteio, só que eu nunca consegui me familiarizar. Hoje, com experiência, a gente consegue, eu consigo dar um apoio até para o meu irmão, mas não é o meu foco. Hoje eu trabalho mais, meu principal foco hoje é handicap, eu consigo trabalhar, antigamente eu trabalhava só em pré-live, só em análise pré-live, só que com as mudanças de ODD, de mercado, tudo, comecei a trabalhar no ao vivo também, até comecei a ter um resultado melhor no ao vivo, mas eu trabalho com alguns outros mercados também. Eu gosto muito de cartões, apesar que já está ajustando de forma, assim, absurda mesmo, acho que muita gente começou, e eu gosto muito de gols. Então, assim, são os principais mercados que eu trabalho, sou lucrativo e é onde eu me encontrei. Eu praticamente não faço mais entrada mesmo no escanteio. E um acaba completando o outro, né? Porque vocês têm uma consultoria juntos. Então, é questão até da consultoria, a gente tinha até dois grupos separados, um só de escanteios e o outro onde a gente englobava mais esses mercados. Então, a gente até, há pouco tempo, a gente unificou o nosso grupo. Então, o nosso grupo hoje é um grupo, assim, eu vejo aos meus olhos, tá? Eu já conheço muitos grupos, grupos muito bons de apostas esportivas, é um grupo um pouco mais completo. Você consegue ter entradas em pré-live, tá? Com uma qualidade muito boa, resultado bacana. Você trabalha no ao vivo. Então, você tem uma variedade de mercados. Então, quem está seguindo a gente, se encontrar em escanteios, consegue trabalhar bem, consegue trabalhar bem com handicap também nos outros mercados. Então, assim, eu vejo que hoje a gente se completa mesmo. A nossa consultoria se completou. Antes eram dois grupos separados dentro de uma consultoria, tá? Então, a gente tinha algumas dificuldades em alguns pontos. A questão de volume de aposta hoje é muito complicado. As pessoas, infelizmente, principalmente quem está entrando, não entende que não é volume, tá? Mas você, como uma consultoria, quando você tem cliente, você tem que entregar de certo ponto tudo. Você tem que entregar um volume razoável, você tem que entregar um resultado, você tem que entregar uma gama de mercados bacana. E a gente conseguiu, assim, se completar. Se completar em todos os pontos. Então, a gente até teve aí, a gente passou, a gente unificou os dois grupos aí há uns seis meses atrás. A gente passou por uns dois meses aí de ajuste. A gente acabou terminando no Red, algo bem raro, assim, pra gente. A gente tem uma sequência muito boa de meses positivos, né? Obviamente, melhor, meses melhores, meses piores. A gente passou por dois meses aí complicados, terminou levemente negativo. E agora as coisas já entraram no eixo de novo. A gente já está lucrando bastante, está com alguns projetos novos. Então, assim, está muito bacana, está muito bacana. A gente está conseguindo. E, consequentemente, veio também com a nossa... Eu acho que estrutura física também conta muito. A gente conseguiu montar um escritório muito bacana. A gente começou a fazer vídeos também no YouTube pra conseguir ajudar as pessoas também da melhor forma possível. Então, assim, a gente começou a produzir muito esse ano. Então, eu acredito que isso ajuda também a gente a decolar e entrar no eixo de uma maneira mais correta. Então, está muito bacana. Traz motivação, traz confiança, né? Cara, você acordar com vontade de ir para o seu escritório trabalhar é maravilhoso. É muito bom. É muito gostoso. Aí você tem aquele ambiente ali que você entra, que você sente prazer de estar ali dentro fazendo aquilo que você está fazendo. E isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Aumenta muito o foco, né? Demais. E como dizem por aí, foca que cresce, né? É porque faz muita diferença mesmo, cara. Você ter o celular, por exemplo, aqui. O celular tem muita distração, né? Sim. A maioria das pessoas, a única ferramenta de trabalho que tem é o celular. Ou por condições, ou por querer, só mexer facilidade que tem. Mas a partir do momento que você tem um cantinho pra você, que você vai fechar a porta, vai entrar ali, vai se desligar do mundo lá fora. Vai focar nas suas análises, focar nos seus jogos. Facilita muita coisa, né? Demais. Tem a parte burocrática de, poxa, poderia fazer tudo aqui de casa, a qualquer momento. Mas daqui a pouco tem filho, daqui a pouco tem esposa, daqui a pouco tem amigos, familiares que chegam. Tiram o foco. Não é pra atrapalhar, né? Porque faz parte. Mas tudo isso vai tirando o foco ali do seu dia, do seu trabalho. E quando você vai pro escritório, é 100% trabalho, né? A gente, assim, esse foi um dos pontos de discussões nossos quando a gente foi montar. Onde montar? Monta em casa, monta na minha casa, monta na sua, que a gente tinha lugares que daria pra montar um escritório. Monta num ambiente isolado, onde a gente não vai ter, exatamente por isso. Não é porque eles atrapalham, mas naquele momento que você tá ali trabalhando, qualquer distração pode recarretar numa série de fatores negativos durante o dia. Você tá entendendo? Então, você ter seu ambiente, você ter o seu local, é maravilhoso. É muito bom, porque você consegue focar melhor. Você consegue focar melhor. Sim, sim. E o que é que tem lá no escritório de vocês, no setup, assim? A gente tem... Nós temos dois computadores, um com três telas. É um computador muito top que a gente montou, de última geração. É o que a gente usa pra gravar no nosso canal do YouTube. A gente começou há aproximadamente 60 dias, tá? Tá caminhando até bacana. A gente tem um outro computador também, com duas telas. Nós temos uma tela principal, que a gente assiste os jogos. A gente colocou uma TV de 70 polegadas. Tem um sofazinho pra você dar uma relaxada, descansada. A gente comprou o nosso PS5 também, chegou, tem umas duas semanas. Tem nossa estante com os livros, que a gente gosta bastante. Então, assim, é um ambiente gostoso. A gente montou um ambiente com iluminação muito legal, tá entendendo? Tanto pra quando estiver trabalhando, quanto quando estiver dando uma relaxada, que a gente precisa também durante o dia. Com certeza. Então, isso é... Cara, isso é muito bom. É, e vocês não sabem a diferença que isso causa, né? Porque imagina só, uma máquina que não trava. Nossa! Uma máquina que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, com várias telas. Abrir várias abas e você ver uma planilha aqui do lado, o jogo aqui do outro, o site de aposto do outro. E você fazendo ali várias coisas, tendo uma melhor noção sobre o que está acontecendo, né? É obrigatório? Não é. Mas facilita, ajuda, acelera. E você ter seu ambiente lá com as coisas que você gosta, de você olhar, poxa, os livros que eu já li, as viagens que eu já fiz, olha o que eu já ganhei, olha os brindes que eu tenho aqui e tal, tal. Tudo isso favorece demais, né, cara? Com certeza, com certeza. Acho que isso passa muito pela profissionalização do negócio, né? Levar mais a sério. Levar mais a sério. Então, cara, é muito importante você ter um canto. Claro que não é o diferencial, mas é muito importante você ter o canto para focar, para colocar aquilo ali em prática. Muitas vezes as pessoas sabem o que fazer, mas às vezes elas não colocam em prática por algum motivo. Talvez é porque está acompanhando o jogo e está no Instagram, porque está acompanhando o jogo e está respondendo o WhatsApp. Então, às vezes elas não colocam em prática por algum motivo externo. Então, quando a gente tira isso, a gente consegue analisar melhor, focar melhor e isso aí muda muito o jogo, né? Com certeza. Com certeza.